Olá amigo, tudo bem? Se você quer desenvolver robô com inteligência artificial, existe um programa que você deve deixar instalado na sua máquina. Esse programa se chama o PUT. P-U-T-T-Y. Esse programa vai servir para você fazer a configuração da Raspberry Pi. Você vai poder acessar a Raspberry Pi via terminal. O PUT é um aplicativo de comunicação entre máquinas. E você vai comunicar o seu notebook, o seu computador com a Raspberry Pi. Você vai entrar estando na mesma rede, na mesma rede, Wi-Fi ou Ethernet. Você vai acessar o IP da Raspberry Pi. Você vai detectar esse IP com o aplicativo FING, que é outro aplicativo que você precisa ter instalado no seu celular ou no seu computador. Você vai detectar o IP da Raspberry Pi. Vai colocar no PUT. Vai colocar o nome do usuário que você salvou na hora que estava gravando o sistema operacional Raspberry Pi OS. Você vai colocar a senha e você vai acessar o terminal da Raspberry Pi remotamente. Sem usar monitor. Sem usar televisão. Sem usar display gráfico. Então o PUT é uma ferramenta excelente. Não importa o seu sistema operacional. Ele vai funcionar. Então, depois de terminar esse vídeo aqui, abre agora a internet e escreve assim PUT P-U-T-T-Y Instala na sua máquina porque esse programa vai ser necessário para você fazer o robô com inteligência artificial. Tchau.